João capítulo 4 versículo 10 ao 14 Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, o poço é fundo, onde o poço tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso Pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará-te sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Amém. O Senhor que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que coram, que limpam Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero viver da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Existe um rio, Senhor Eu sei que há As águas do trono Águas que coram, que limpam Por onde Ele passar Passa por aqui Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Ele está neste lugar Eu quero viver da Tua fonte Eu quero viver do Teu rio, Senhor Eu quero viver do Teu rio, Senhor Eu quero viver da Tua fonte Eu quero viver da Tua fonte Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és Todas as minhas fonte Estou em Ti, Senhor Estas minhas Tu és o rio, Senhor Tu és o rio Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor